Calcinha preta Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Não quero mais o travesseiro em seu lugar Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta de você Calcinha preta Calcinha preta Não quero mais o travesseiro em seu lugar Juro que vou te fazer feliz Vem recomeçar Vem recomeçar aqui comigo Tudo de novo Amor eu juro Amor eu juro Amor eu juro Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Plantar um pouco desse amor no seu jardim Pra nunca mais você me esquecer Toma cuidado Seu coração vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Toma cuidado Seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Te amo e não quero Te perder Meu corpo sente a falta de você E aí Benim